Música Dez vídeos de um minuto cada, produzidos por estudantes e professores de escolas públicas de todo o país, concorrem ao prêmio Curta Histórias. Africanidades Brasileiras é o tema desta primeira edição do concurso promovido pelo Ministério da Educação e que recebeu mais de 230 inscrições. O público pode votar até a próxima quarta-feira e escolher a melhor produção pela internet. O site é curtahistorias.org. A entrega dos prêmios está marcada para o próximo dia 2 de dezembro. Os alunos da equipe vencedora vão participar de um curso de formação em cinema e empreendedorismo, além de receberem tablets e smartphones. As escolas vencedoras também vão ser premiadas. De Brasília, Ana Gabriela Salles.